Eu quero me sobressair, sabe? Acho que essa música pede isso, pede atitude. Eu me lembro do que ela gostaria, e eu me lembro de fazer um dia. Eu me lembro de voltar para a noite. O mundo está seca, o mundo está seca. E minha mente está seca, e você está seca. E você, me sentiu todo o dia. Eu te digo, você me sentiu todo o dia. Oh, I say you should be all night long. Yeah, 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 you should be all night long. To be, to be, to be. Oh, I say you should be all night long. Yeah, 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 you should be all night long. To be, baby, you should be all night long. Yeah, 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 yeah. To be, to be, to be. All night long. O rock é sempre tão bom. Oh, Jessica, como é que foi? Diga-me lá. Divertiu-se? Na verdade eu nem dormi, fiquei ensaiando a noite inteira. A sério? Mas você é do rock, não é? Eu sou, adoro rock, rock desde criancinha. Você deu outra vez foi tudo muito Tina Turner, portanto aqui é a sua praia, não é? É a minha praia, é a minha praia. Muito bem, sim senhora. E acha que correu bem ou o quê? Ah, eu acho que foi maravilhoso. Mas é a minha opinião, não é? Não sei. Olha só o que aconteceu ali, Sandra. Desvia-os ali atrás. Desvia-os ali atrás. Um desvio depois. Tudo corrido. Um percalço. Sim. Ok, muito obrigado.